Música Boa noite, estamos então hoje realizando no retorno ao segundo semestre a nossa aula inaugural do curso de serviço social. E hoje estamos aqui com a palestrante, a doutora Maria Luisa Milani, que veio contribuir imensamente com a palestra sobre a reflexão da redução da maioridade penal nos 25 anos do ECA. Então, um tema muito polêmico que vem sendo amplamente discutido, mas ao mesmo tempo também com certa superficialidade, o que nos incomoda muito. Então, professora, nessa noite eu gostaria de saber da senhora, qual a sua mensagem para os nossos acadêmicos de serviço social, os nossos professores, os nossos profissionais que estão na área. E não só pertinente ao serviço social, mas a toda a envoltura desse tema tão amplo e tão importante para a nossa sociedade. Bom, professora, eu penso que todas as discussões que estão postas na sociedade, mas em especial aquelas que dizem respeito às peculiaridades da formação do serviço social, em especial, elas não podem ficar ausentes do debate cotidiano em relação aos conteúdos da formação profissional. Portanto, é necessário, é imprescindível que nós, como docentes e com atribuição de formação de profissionais que terão participação direta nesse cotidiano da sociedade, e da vida em sociedade, possamos articular aquilo que o conhecimento já deu uma certa sustentabilidade com o conhecimento que ainda está permeando a sociedade, que não tem muito fundamento. Essa é uma questão. A segunda questão, e o mais importante, é nós chamarmos a atenção para que essas questões que estão nos incomodando na vida cotidiana, elas não são exclusividades desta ou daquela categoria profissional. Então, hoje o serviço social trouxe essa discussão, mas não é atribuição prerrogativa do serviço social e dos assistentes sociais como profissionais, profissionais, e mesmo dos alunos nos seus campos de estágio, nas suas reflexões, falar desses temas não. Então, quem sabe, nós possamos ser a ponte entre aquilo que não está devidamente reconhecido e valorizado com as demais pessoas que nos cercam. Por isso, eu considero de suma importância sempre quando se começa um período novo, nós colocarmos sentimentos de indignação, quando eu falo em indignação, eu estou falando em sentimentos, provocar, provocações, no sentido de que cada vez mais as pessoas conheçam, reconheçam e conheçam o que está acontecendo e como que nós devemos nos posicionar em várias situações, como pessoas, como cidadãos, como profissionais, como estudantes e como atribuição prerrogativa da própria instituição formadora de profissionais. A aula inaugural de hoje, então, refletindo sobre a redução da maioridade penal nos 25 anos do ECA. Como que foi a discussão nesse tema? Fala da doutora Maria Luísa Milani para você no que contribuiu para o teu conhecimento. Boa noite, caros ouvintes. Contribuiu com grande importância para o conhecimento, pois uma grande frase de Aristóteles diz que a maior escravidão que uma pessoa pode ter é a falta de conhecimento. As mensagens que a professora Maria passou para nós demonstrou que falta muitos para nós desenvolvermos enquanto sociedade e só basta para se desenvolvermos entre nós mesmos. Contribuindo para que, assim, nós busquemos mais alternativas para essa mudança, que muitas vezes é desconhecida para a sociedade. Então, a gente compreende que é uma luta de cidadania, de a gente preservar o nosso arcabouço legal e de lutar para que realmente a proteção social seja efetiva em nosso país. Então, muito obrigada e bom semestre para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.